Vamos lá pessoal, vamos ver a energia dessa pessoa no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa ainda gosta de você? Vamos ver se essa pessoa ainda gosta de você? Qual o sentimento dessa pessoa por você, tá bom? Mentaliza aí a sua situação e vamos ver o sentimento dessa pessoa por você. Canal Enigma do Oriente, sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Vamos ver, lembrando que se não bater com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2198-773-8386, tá bom? Sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje. Olha, segue a gente lá no Instagram, tá? Todo dia, às 20 horas agora, no Instagram tem live. Todo dia não, de segunda a sexta, desculpa. De segunda a sexta tem live no Instagram, às 20 horas, tá bom? Vamos ver aqui se esse ser amado, se essa pessoa amada, o sentimento dela por você, o que ela sente por você. Peço a vocês que compartilhem esse vídeo, marquem seus amigos, tá? Vale a pena ajudar o próximo, entendeu gente? Tem gente que essa hora precisa ouvir alguma coisa e com esse vídeo você pode ajudar essa pessoa, ok? Montinho 1, pedrinha marrom, montinho 2, pedrinha azul, montinho 3, pedrinha branca. Faça a sua escolha, mentalize, pense, tá bom? Leva a sério que funciona, ajuda bastante gente. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar cumprido. Afastei o monte 3, o monte 2 e vou para o monte 1. O sentimento dessa pessoa do monte 1, da pedrinha marrom por você. Vamos ver o que essa pessoa sente por você. Vamos ver aqui. Gente, olha só. Aqui no monte 1, essa pessoa ama você, é apaixonada por você, te deseja muito. Eu vejo essa pessoa nos seus caminhos. Eu vejo que essa pessoa pensa em você, tem ciúme de você. Essa pessoa é um pouco orgulhosa também, né? Uma pessoa um pouco fria, não fala muito o que sente. Mas se ela pudesse falar hoje para você o que sente, ela falaria que você é o amor da vida dela, entendeu? Essa pessoa está no teu caminho de vida, ela pensa sim em ter algo mais sério com você. Essa pessoa entende que você é brilhante à vida dela, que você é uma pessoa que veio para somar. E você é a solução de tudo o que ela sempre quis, tá? Você é a solução de todos os problemas, de toda a solidão dela. Eu vejo uma sorte para esse relacionamento. Essa pessoa te ama muito e ela sente amor por você. É isso que ela sente. Parabéns aqui, tá? Eu vejo essa pessoa se arriscando a entrar no teu caminho, tá? Opção 2, pedrinha azul. Qual o sentimento dessa pessoa por você da opção número 2? Vamos ver se essa pessoa sente amor por você. Qual o sentimento dela? Aqui na opção 2, preste atenção. Eu vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela quer você, está apaixonada por você. Eu vejo que essa pessoa provavelmente ela tem uma outra pessoa, tá? Isso deixa ela um pouco triste. Ela pensa muito em você. Ela pensa em sair dessa situação, tá? Porque ela tem confiança em você e ela entende que você é uma pessoa para ter uma família. Você é o final do amor. Você é o final feliz no amor para a vida dessa pessoa. Ela não queria gostar tanto de você. Sentir esse sentimento todo porque ela tem alguém. Isso está deixando ela muito confusa, mas hoje ela descobriu que te ama, tá? E vejo ela fazendo de tudo para estar ao seu lado. Ela vai usar até a maturidade, mas vai se jogar nos seus caminhos. Tenha amor enraizado já. Essa pessoa pensa muito em você. Essa pessoa te quer muito. E você não sai da mente dessa pessoa. Ela te acha uma pessoa sedutora, bonita. Uma pessoa com uma beleza maravilhosa. Opção número 3, pedrinha branca. Sentimento dessa pessoa por você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Bom, essa pessoa aqui do Montinho 3, ela pensa em você da seguinte forma. Você é uma pessoa que ela pensa ter uma união, ter um elo, tá? Seja um casamento, um noivado, um relacionamento, morar junto. Essa pessoa quer ter uma união com você. Ela entende que você é uma pessoa de sucesso. Uma pessoa com muito brilho. Uma pessoa muito positiva. Uma pessoa maravilhosa. Essa pessoa está apaixonada por você. Tem muito desejo sexual. Eu vejo que essa pessoa está no seu caminho. Essa pessoa pensa muito em você à noite. Te deseja muito. Tem saudade. E essa pessoa, vejo que não está perto de você no momento. Mas essa pessoa te idealiza 24 horas por dia. Aqui está muito forte o sentimento dessa pessoa por você, gente. Parabéns aí, tá? Muito legal ter alguém que goste tanto da gente assim. Um abraço. Esse é o canal Enigma do Oriente. Enigma do Oriente. E aí